Açúcar ou adoçante, hein? Eu sei, adoçante normalmente faz um mal danado, mas eu achei essa música que alguém aí sugeriu, não me lembro não, muito bonitinha. E eu peguei e fiz assim, ó, de quatro tempos. Um, dois, três, quatro. Um, dois, agora, três, quatro. Essa frasezinha... Ela é recorrente e é sempre no três, quatro do segundo compasso, porque são dois compassos de quatro tempos. O primeiro compasso, um, dois, três, quatro. O segundo compasso, um, dois, três, quatro. Essa é a lógica de todos os outros compassos. Agora, eu vou fazer assim, ó. Eu puxo essas duas aqui e depois essas aqui. E não todas ao mesmo tempo, como no primeiro acorde. Fica assim. Um, dois, três. E aí, a mesma frasezinha. A gente também pode pensar que são três vezes que eu faço a parte de puxar o dedão, que nem eu contei agora. Aí, eu caio nesse acorde de si menor, com baixo no ré. Aí, eu puxo as três cordas no mãozinha. Pego esse dedo que chegou aqui na casa sete, vou levar ele lá pra casa quatro, pra fazer isso aqui, ó. Coloco o dedo dois aqui, pra recomeçar. Só que aí, ele entra cantando. O que ele tenta fazer. E aí, eu vou levar ele lá pra cá. E aí, eu vou levar ele lá pra cá. E aí, eu vou levar ele lá pra cá. Mas tira o sapato vai lá. Cuidado que eu não tenho que tocar. Algumas certezas. Dá pra ir tentando, né?